Próxima segunda É a única mulher que eu amei até hoje E que eu nunca mais tive notícias Pensar que até hoje meu aluno nem sonha Que é pai de um menino Estreia a nova novela das seis Eu preciso reencontrar Maria Elisa Se vem do coração É amor perfeito